Bom dia, malta. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um dia muito animado, tenho quase a certeza. Por isso, eu venho trazer-vos comigo. Porque vou ter com a Inês agora. Nós vamos participar numa coisa interna à empresa. É tipo um passatempo. E decidimos fazer uma música letra original e tal. E ainda vamos tentar gravar um vídeo numa das nossas lojas. Tenho vergonha, espero que as pessoas deixem. Se não deixarem, a gente desenrasca-se, mas acho que fica muito mais giro. Se fosse na loja, essa é a primeira parte do dia. E depois vão ver o resto do dia, porque temos mais coisas a acontecer, ok? Se ainda não subscrevem, subscrevam ao canal. Estamos quase nos 2000. Quase, relativamente, não é? Estamos nos 1800 e tal. E para lá, vamos começar o dia. E só agora é que reparei que tive o tempo todo com a máscara pendurada. Desculpem, mas estou mesmo pronta para sair de casa. Por isso é que estava a fazer, tipo, esta figura, ok? Uma da manhã. É! Bem bom. Manda um salsichão. E só está a filmar, Pedro? Não. Ainda temos a toufrita, a tua batata favorita e mais marcas. Esquece, já não dá. Os clipes que se seguem foram gravados com autorização do mini preso. São bloopers de uma outra gravação que não irá ser apresentada para não ferir, ainda mais, a nossa reputação. Aproveitem e divirtam-se. Aproveitem e divirtam-se. Está a filmar. Um, dois, três. Vamos outra vez. Cuidado. Porque eu tirei aqui e passei assim. Ok, então vá. Não. Não. Um, dois, três. Sabes que eu te vou meter a ti com este som no vlog? Baixa. Até o outro. Ai, vê-se a mim, calma. Não, mas a maluca. Não tanto a maluca. Não podemos deixar de agradecer à malta da loja que se deve ter partido a rir, a ver-nos a fazer figuras. Obrigada. Um cafézinho do dia. O aroma do... Merda, não me ajudei. Já está a beber no meio. Estás a gravar? Estou. Assim, eu não vos disse mais nada e, portanto, fui a almoçar. Vê lá o quanto tempo eu demorei a pegar na câmera. Estivemos a gravar no mini preço, depois fui a almoçar. Depois tive que ir a casa um instante, depois vim a correr para a expo. Flipa. O que é que foi? Não, não. Não deu nada, João. Não faz assim isto. Olha que medo. O meu coração batei rápido. Calma. Mas também diz não detetado? Sim, e diz ao negativo traduz à ausência de detecção disso. Mas ao início não ficas tipo, será que isto é ético ou inválido? Não, é não detetado. É não detetado. Depois vim a correr para a expo. Só que nós fomos fazer o autoteste de antigénio. Autoteste de antigénio? Teste de antigénio. Temos negativo. Sim. Depois deste surto que ele me deu. E agora viemos ao Freeport. Isto porquê? Porque eu não vos disse no início, mas vamos onde? Há um sítio em que a Flipa nunca viu e não se interessa. Mas é fixe. Não, é fixe, é fixe. Vamos comer. Por que já estou com fome? Eu não. Ok. Música Música Olá, malta. Já estou em casa. Já passei meio de tempo. Já é um quarto para as duas. Mas adorei a experiência do The Voice. Foi mesmo... Incrível. Nem tenho palavras. É mesmo giro ver ao vivo. Ver como é que tudo funciona. As câmeras. As mudanças de plano tipo em 30 segundos. Achei mesmo giro. Mas pronto. Não gravei imenso. Mas está aqui um take ao 2 e... Gostei mesmo muito. Agora vou descansar. Porque o dia de hoje foi bem intenso. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.